Não, gente, não é possível. Esse tal desse óleo deve ter algum ponto fraco. Nós temos que unir as nossas forças. É o único jeito de destruir esse mutante. Se ele for mesmo indestrutível, será que não é melhor a gente fugir? Fugir nunca, Felipe. A melhor defesa é o ataque. Olha só, gente, eu fiquei pensando e eu acho que seria bom se a gente mudasse de estratégia. E o que você sugere, Cris? A humanidade não quer destruir os mutantes? Não. Nem todos os humanos estão contra nós. É, mas a maioria está. Olha só, se a gente se juntasse ao Órion e destruísse todos os humanos que rejeitam os mutantes... Cris, você pode parar. Isso não está certo. A minha irmã é humana. Eu tenho amigos e parentes completamente humanos. Sem nenhum tipo de mutação. Cris, que absurdo é esse que você está falando, cara? Eu não gosto dessa ideia, Cris. Morte aos humanos e vivos os mutantes! Gente, é isso que deve acontecer. Cris, esse é o mesmo discurso dos mutantes do mal. Nem eu, nem ninguém aqui nessa sala vamos passar por esse lado, que defende a guerra e a violência, entendeu? Nunca! É, Cris. Eu posso até lutar. Posso lutar, posso morrer. Mas se isso acontecer, você pode ter certeza que eu vou estar lutando do lado do bem. Pela paz. Cris, a morte da Sereia e a área e a luta contra o oro, essas coisas afetaram a sua cabeça, né, Cris? Você tem que se livrar desse ódio, Cris. Deixar o amor vibrar no seu coração, na sua mente. Eu já me decidi. Eu vou me unir ao Órion e destruir toda a humanidade. Que isso? Você não sabe o que você está dizendo, Cris. Quem faz o mal só colhe sofrimento. Se você fizer isso, você não vai estar ajudando os mutantes. Você vai estar ajudando os jeptirianos. Que estão só escondidos, esperando para enfraquecer os humanos por essas mutações que eles criaram. Valente, você vai ver o que é sofrimento quando você for destruído por aquele androide. Isso não vai acontecer. Ele tem o dom da regeneração. O Valente é um amor encanado, Cris. Gente, vocês estão lutando por uma causa perdida. Isso é o que você pensa. Nós nunca vamos desistir da luta do amor contra o ódio. Do bem contra o mal, da paz contra a guerra. E nós vamos vencer. O tempo vai mostrar quem está com a razão. Cris, o que é que aconteceu com você? Perdi todas as pessoas que eu amava. O ódio cresceu dentro do meu coração. Cris, você não pode se deixar levar pelo ódio. Você precisa cultivar o amor no seu coração, Cris. O amor redime e cura tudo, Cris. É a sua única salvação. Eu não tenho mais amor. Deixa ele nascer de novo dentro de você, Cris. O único sentimento que eu tenho é ódio pela humanidade. Cris, os mutantes também são humanos. Nós somos humanos. Não, não somos. Os humanos não aceitam que nós sejamos da mesma espécie. Então eu não me sinto mais humano. Cuidado. Ele está possuído pelo espírito do Órion. Como assim, minha filha? O Órion está trabalhando sobre o espírito dele. Ele quer levar o Cris para a guerra, para o lado do inimigo. Somos inimigos. Gente, eu estou pressentindo o perigo. Se liga, Valente. Se liga, Valente. Cuidado, ele vai para cá. Eu vou destruir toda a humanidade e seus defensores. E eu juro que você não vai. Jun, use os seus poderes para bloquear a energia dele. Eu estou nervosa. Eu não estou conseguindo usar meus poderes. Filha! Não! Eu vou mandar uma luz para limpar o coração do Cris que está cheio de ódio. Não adianta. Ele está fechado com a luz do bem. Ele só pensa em guerra. Ai! Perfeito! Você não vai me derrotar, Cris! Você não é invencível, Valente. O Órion provou isso. Volta para o lado do bem, Cris! Eu quero viver! A guerra já foi declarada. Humanos e mutantes não podem habitar o mesmo planeta. Não, a paz entre humanos é possível. Mentira! Os humanos vivem criando guerras. Conflitos que não precisavam existir. Os humanos nunca vão ter paz. Não, 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 Cris. Não, Cris. Os seres humanos estão evoluindo. Você precisa acreditar que a paz é possível, Cris. Não haverá paz na sociedade. Enquanto houver leis repressoras. Leis que criam guerras. Eu concordo com você. Mas então vamos lutar junto para acabar com essas leis que criam as guerras. É impossível. Vocês estão do lado da humanidade. Eu passei para o outro lado. Adeus, Liga do Bem. Até a próxima, Avatar! Valente, você está bem? Comentos que eu fosse resistir. Descretos. Descretos. Os três, eles estão muito mal. A gente precisa de ajuda rápido antes que eles morram.